E aí galera do meu canal do Cantatom de Azul Bem-vindo a Paris Uh! Cheguei em Paris na França Finalmente depois de Eu acho que uns 10 anos sonhando Finalmente alcancei A tão sonhada Paris Né? Tô aqui perto da Torre Eiffel aqui Já já eu chego lá Fazendo aqui um filme Inédito aqui pro meu canal Da chegada em Paris Né? Lugar bonito Sem dúvida nenhuma Capital Da França Então bem-vinda É... Paris França Bem-vindo aqui Então vamos lá gente Assisteu meu canal Um abraço Fiquem com Deus aí Deixa eu só mostrar mais um pouco da Torre Eiffel aqui Que daqui a pouco eu vou chegar lá Uh! Eita linda a Torre Eiffel Finalmente cheguei aqui né? Todo mundo tem que chegar na Torre Eiffel Mais profundinha né? Chegou a minha vez Então um abraço pra galera aí Tchau, tchau!